A CIDADE NO BRASIL Muitas histórias e não compartilha os avós E tentam saber do meu povo Se veio de longe ou de perto Meu povo é de muitos lugares De tantos que nem sabe ao certo Meu povo é de muitos lugares De tantos que nem sabe ao certo Perguntam quem é o meu povo Eu mesmo não sei responder Nem ao menos meu povo se enxerga Embora ele possa se ver Indagam quem é o meu povo E o nome da minha nação Meu povo sequer tem bandeira Nem foge de ser multidão Meu povo sequer tem bandeira Nem foge de ser multidão Procuram distinguir no povo As faces de um povo somente Enquanto que a face do povo Só é povo se for diferente Meu povo não tem mesmo sangue Embora um só sangue e viúna E mesmo a distância entre tantos Do fundo, do fundo, essa gente é só uma Do fundo, do fundo, essa gente é só uma Escutam na fala do povo Sotaques de um mesmo idioma Meu povo que não se compreende Tem línguas de vários risomas E olham pro jeito do povo Sua forma de andar e vestir Meu povo não tem território Conquanto pra lá devo ir Meu povo não tem território Conquanto pra lá devo ir Separam por greis o meu povo Querendo travar divisões E elencam pretensas vantagens Entre o povo e suas muitas versões Porém o bonito é a mescla Culturas diversificadas De um povo que não se conhece Não vendo no outro Sua face marcada Procuram distinguir no povo Procuram distinguir no povo As faces de um povo somente Enquanto que a face do povo Só é povo se for diferente Meu povo não tem mesmo sangue Embora um só sangue Embora um só sangue viúna E mesmo a distância entre tantos No fundo, no fundo Essa gente é só uma No fundo, no fundo Essa gente é só uma 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 Uma